No dia que completou um mês do assassinato do comerciante Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, a Delegacia de Homicídios de Patiga apresentou o resultado das investigações do caso. Lembra dessas imagens aí? Me lembro desse caso. O autor confessa do crime de 42 anos, que está foragido e vai responder por homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu no dia 15 de agosto, no bairro Bom Jardim. Esse caso foi mostrado aqui amplamente no Balan Geral, né? Sim, claro. E a Gisele Ferreira atualiza para a gente informações desse crime. Aí chegou a conclusão do inquérito, né, Gisele? Pois é, Nico. Este crime registrado no mês passado foi de grande repercussão aqui na região e também no estado. O autor confessa do assassinato do Tiago Brito, é o Rainier de Almeida Dias, de 42 anos, Ele que está foragido da polícia e vai responder por homicídio triplamente qualificado pela morte do influenciador digital. As investigações da Delegacia de Homicídios concluíram que o suspeito premeditou este crime, Nico. O delegado Marcelo Marino, que está à frente das investigações, disse que o homem usou uma pistola que era do acervo de atirador esportivo dele e descarregou a arma que tem a capacidade para 18 munições. No depoimento à delegacia, dois dias depois do crime, o suspeito disse que foi apenas ao comércio do influenciador digital para conversar com ele sobre uma suposta postagem de Tiago no Instagram e que estaria trazendo problemas para a vida dele. A postagem em questão, de acordo com as investigações da Polícia Civil, comentava sobre uma mulher que havia descoberto a traição de um homem. A postagem não possuía nome, não se referia a ninguém, porém o Rainier teria se sentido ofendido com essa postagem e ele teria ido até o local para tirar satisfações. Porém, para a polícia, essa informação de tirar satisfações e tentar uma conversa, ela não prospera. Para a polícia, ele premeditou, inclusive, as imagens de monitoramento, ela mostraram o momento que o Rainier, ele estava ali à espreita da vítima e assim que a vítima havia retornado da rua, ele entra e efetua os disparos contra o Tiago. No inquérito que foi concluído na última sexta-feira, o Rainier de Almeida Dias é indiciado por responder por homicídio triplamente qualificado, que é causar perigo comum, já que ele matou o Tiago em uma farmácia durante o dia, havia funcionários ali no local e também emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima. Como eu mencionei no início, o suspeito, ele encontra-se foragido, mas o delegado de Polícia Civil disse que é questão de tempo até prender o suspeito. Nico? Obrigado, Gisele, a gente vai acompanhar esse caso de perto. Finalizado o trabalho do quem preside o inquérito, que é o delegado, ele envia isso então para a justiça, para dar todos os desdobramentos seguintes, que podem ter outras diligências até que seja encontrado também, é esse que é acusado e ser o autor desse crime. As imagens mostram, mostra a execução.